Olá a todos, eu sou o Motorrato, user do Android PT e a sugestão de alguns users resolvem fazer aqui uma pequena review do Samsung Galaxy Speaker, esta nova versão. Eu não tenho muita experiência de reviews, por isso vai ser mais uma pequena introdução ao telefone, também sou bastante novo com o sistema Android, portanto não tenho muita experiência. De qualquer maneira vou-vos mostrar aqui principalmente esta versão da TMN, isto é a caixa original, que foi a que eu adquiri, que é bastante grande e onde depois lá dentro vem a caixa pequenita e original do Samsung. Eu também vou pedir desculpa se a câmera fotográfica que eu tenho a fazer de câmara de filmar, com o autofocus, desfocar algumas imagens. E pronto, isto é a caixa do speaker. Eu já ando com o telefone há cerca de 5 dias, mas resolvi colocar aqui tudo na caixa outra vez para vocês terem uma ideia do que é que ele traz. Portanto, portanto, o manual do utilizador e o cartão que já tenho colocado no telefone, portanto traz um cartão microSD de 2 GB. N-Drive, o sistema GPS fornecido pela TMN. Depois temos aqui este software, que é o caixa, que vem com o telefone. E é engraçado que eu ainda não consegui sincronizar. E segundo o site da Samsung, só há 3 ou 4 telefones compatíveis. E é engraçado porque o speaker não faz parte deles. Portanto, até agora, eu nem esqueci se este telefone será compatível com o software que mandam. Entretanto, aqui temos carregador microUSB. Pronto, vê-se a câmara foca. O que é que traz aqui mais? Umos fones que experimentei uma vez e dá um som excelente. Muito bom estes fones que se fornecem e que também dá para atender e desligar as chamadas. Um fator engraçado é que ele traz duas capas traseiras. Esta é plástica, esta é vermelha. É um vermelho ionizado. E este é preto e tem um toque aborrachado. De resto, são as duas exatamente iguais. A diferença é que uma, esta aqui a preta, diz Google, Google Phone. Aqui, cá está o telefone. É este, esta máquina, esta máquina foca, não é? E pronto, o telefone está aqui. Ele não tem a capa de trás. Cartão SIM e cartão microSD. Eu tenho escolhido a capa vermelha. E pronto. Eu já tinha o telefone ligado, para ser mais rápido. Este é o, portanto, eu penso que nisto, aqui o Android é ser igual em todos os terminais, não é? Ora, desbloquear. Este é o ecrã onde eu tenho todos os meus ícones. Aqui é um widget, aqui eu já coloquei inspirado na HTC. O rei aí dos androides. Outro screen, ele tem 5 ohmscreens. O ecrã é muito fluido. Eu venho de um telefone, um LG Arena. Visualmente muito bom, mas que o touchscreen, que era bom, não chega sequer aos calcanhares deste Samsung. Eu acho que aqui também tem muita influência os 800 MHz deste processador. Embora tenha pena que o telefone não tenha mais RAM, mais memória RAM. Mas acho que acompanha muito bem a RAM que ele traz. Aqui o que é que eu posso-vos mostrar, sem ser Android, e deste telefone, tanto da Samsung. Eu tenho aqui um computador, não sei se isto será do Android ou da Samsung, lá está. Eu tenho, eu sou muito novo ainda neste sistema. Aqui posso ligar ou desligar estes 4 ícones. GPS, Hi-Fi, Auto Sync e Bluetooth. Galeria. Galeria, aqui ele apresenta as imagens. Podia ser um bocado melhor. Mais bonito visualmente. Tem as imagens em mosaico. Auto Rotation. Se escolhemos uma foto, ele imediatamente apresenta a foto. Ele é rápido a mudar. Não é um telefone que tenha notado até agora com solavancos, ou de ficar preso em alguma imagem, ou de dificuldade em passar. Ó, o ecarei é muito fluido. Eu não tenho que fazer muita força, basta girar o dedo devagar. Há controle sobre a velocidade que a gente quer que corra as coisas. O que é que posso aqui vos mostrar mais? Na parte, por exemplo, dos meus fecheiros, temos os sons. Eu pus duas músicas, apenas aqui para vos mostrar. Neste caso é do Gary Go, Engines. Este telefone tem aqui um equalizador. Que dá para ter vários, ou ligar o micro, ou ter também vários settings do som. Aqui pode pôr capas, se a gente as tirar através da internet. Portanto, os artistas estão a tocar. E podemos também ter aqui acesso, por exemplo, à biblioteca de som. Aqui em cima. Aqui é várias coisas que eu tenho aqui no telefone. As duas músicas e um som. Vou separar aqui a música. Está parada. O que é que eu vos posso mostrar também? Vídeos. Isto aqui vai mudar bastante jeito. É uma coisa que eu pensava que todos os telefones faziam. Mas que, pelos vistos, há poucos. E felizmente que este é um deles. Ele toca X-Vide. Ou Div-X. Diretamente. Ou seja, eu não tive que estar a converter nada. Chego aqui, clico. Foi um vídeo que eu coloquei aqui mesmo para a experiência. Para vos mostrar. É da Lily Allen, de Fear. Isto é o começo do vídeo. Pronto. Era isto que eu vos queria mostrar. Pronto. É o começo do vídeo. E vão ver que ele toca bem e fluido. Acho que isto para mim vai dar bastante jeito. Porque o telefone acaba também por ser um instrumento multimédia para mim. Quando me ausento, uns dias para fora de Lisboa. E às vezes me apetece ver uns vídeositos deitados. Portanto, isto é do melhor. E pronto. O que é que eu vos... Tem GPS. Entretanto, que vem da N-Drive, aliás. Que é fornecido pela TMN. A nível de browser. É bastante rápido também. Eu agora não o tenho aqui ligado em Wi-Fi. Mas posso ligar no instante. Ele vai pedir. Aqui tem notificações. Tenho um amigo meu. Vou perguntar-me se eu ainda vou à net. Exato. E ele, entretanto, deve-se estar a ligar. Acabou de se ligar. Isto é a cozinha. Eu tenho o telefone ali. Portanto, aliás, o router na sala. E eu penso que a qualidade do sinal deve estar rápida. Eu vou carregar aqui no browser. E o que é que eu vou escolher aqui? Por exemplo, olhem, pode ser... Pode ser aqui o Android... 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 PT. Ir. Como vêem, é rápido. Claro que ele está ligado por i-5. Mas o Wi-Fi funciona rápido. E aqui temos o nosso grande site. Do qual eu sinto bastante orgulho já em me pertencer. E pronto. Navegar é bastante fácil. Com o zoom. Muito bom. Por isso. Pronto. Não vos estou aqui a mostrar nada de novo. Carrega aqui no botão home e ele volta. Pronto. Isto é apenas uma pequena apresentação que eu fiz aqui para o pessoal do Android PT. Espero que tenham gostado. E peço também desculpa à minha falta de experiência com este sistema e ainda com o telefone. Mas pronto. Eu contei a intenção. Por isso. Boa noite e abraço a todos. O Maxime é a notícia que se sabe o que os homens são.